Queridos adeptos, tenho o prazer de anunciar o lançamento de uma parceria digital entre o AS Mónaco e o Cruzeiro. Esta parceria é inédita no mundo do futebol. Desta forma, o AS Mónaco quer estar mais perto dos seus fãs brasileiros e desenvolver a sua imagem na América do Sul. Um grande abraço a todos os adeptos brasileiros do Mónaco e aos torcedores do Cruzeiro.